Terecia de balsa aqui no famoso rio Telespires, no Mato Grosso. A gente veio pela estrada de terra MT 208, a partir de Carlinho. Rio que tem bastante pescaria, muito peixe grande. A gente vê as praiazinhas, está no início do período das chuvas. Água cristalina. Ali a nossa ferramenta de trabalho, a equipe, Silvana, Ana Paula, Gabriel e Fernanda. Abraços!